Viajar é sempre bom demais. Eu já cansei de falar isso aqui. Vai fazer o quê? Viajar é bom demais mesmo, né não? Agora uma coisa, se você vai para o exterior, preste bem atenção. Lembre-se do passaporte e dos vistos. A primeira coisa que você tem que fazer antes de viajar para o exterior é conferir o seu passaporte. Se você ainda não tem o passaporte, é simples. Basta entrar no site da Polícia Federal e tirar o seu. Agora, se você já tem, confere aí a data de validade dele certinho. É muito importante que você saiba exatamente a data de validade do seu passaporte. Eu vou explicar por quê. Tem muitos países que só aceitam a sua entrada se você tiver um passaporte com, no mínimo, seis meses de validade. Ou seja, não adianta ele vencer daqui três meses e você querer ir para os Estados Unidos e tentar entrar lá. Eles não vão deixar. Isso é muito importante. Então, antes de seis meses de expirar o prazo de validade, já tira o próximo. Não espera acabar o prazo para tirar um outro, não. E para tirar é muito simples mesmo. Depois que você acessa o site, você preenche um formulário de solicitação, reúne todos os documentos que você precisa levar no dia, paga uma taxa de R$257,25 e leva tudo no dia para que você vai fazer o seu passaporte. Não precisa levar foto. É tudo feito lá na hora, digitalmente. Depois é só esperar o prazo de entrega do passaporte e está tudo certo. Sua viagem já está mais que garantida. Então, fica ligado. Vai solicitar o passaporte, faz tudo com muita antecedência. Não deixa para cima da hora, não. Você pode se dar mal porque, às vezes, a Casa da Moeda demora a rodar o passaporte, a Polícia Federal entra em greve. Então, faz com antecedência e viaja tranquilo. Passaporte no bolso e, ó, viaje tranquilo. Embarque-se tranquilamente. Ah, lembrando que para alguns países da América do Sul, nem precisa de passaporte para entrar. Só o RG. Mas é tanto detalhezinho para levar esse RG que é muito mais fácil tirar um passaporte. Na minha volta ao mundo, eu passei por 32 países. Fora os 8 que eu já tinha conhecido. Então, uns 40 países aí que eu já conheci. E tem muito detalhe sobre os vistos mesmo. E muita gente me pergunta como é que eu tirei tanto visto? Como é que eu fiz para resolver? Se eu tive algum problema, é muito tranquilo se você fizer com toda antecedência. Aqui embaixo no descritivo, eu vou deixar um link com todos os países que a gente é aceito, que os brasileiros são aceitos sem nenhum visto. E também uma lista de todos os países que exigem vistos para brasileiros. São vários países que a gente que é brasileiro não precisa nem de visto para entrar. A gente tem direito a 30 dias, alguns até 90 dias e alguns até 180 dias como turista para ficar no país. Mas vários outros países exigem o visto na entrada. São três maneiras de você tirar o seu visto quando você quer visitar um país no exterior. Uma delas é você indo numa embaixada aqui no Brasil. A outra é indo num consulado do país que você quer visitar quando você está fora do Brasil. E a terceira opção é o Visa on Arrival, que significa o visto quando você chega no aeroporto da cidade que você quer visitar, do país que você quer visitar. O visto na embaixada, eu tirei aqui, por exemplo, para ir para a Índia, tirei para ir para o Japão, tirei para ir para os Estados Unidos. Outros vistos eu tirei diretamente pela internet, como o visto da Austrália. Você recebe tudo pela internet, nem precisa ir nem em consulado e nem em embaixada. E alguns outros países que eu fui, eu paguei o visto quando eu cheguei. No caso da Indonésia, quando eu cheguei em Bali, no caso de Mianmar, de Laos, do Vietnã. Todos esses aí, você paga a taxa quando você chega no aeroporto. Aí o legal é a dica que eu dou para você é o seguinte, leva com você várias fotos em alguns formatos específicos, fotos pequenininhas, 3x4, 5x7, 5x8. Leva algumas fotinhas com você, porque se você for para esses países, você não precisa pagar lá na hora uma foto para eles tirarem de você. Você já tem a fotinha, só entrega, só paga a taxa do visto. Muitas vezes eles cobram quase o preço do visto só pela foto, tá? O outro tipo de visto que existe é o visto de trânsito. Você vai viajar para um país, mas no meio da viagem você para para fazer escala ou conexão em outro país. Caso você fique mais de 8 horas lá, você só pode continuar a viagem com o visto de trânsito. Então um exemplo aqui, eu vou para a China, vou sair do Brasil e vou para a China, mas vou fazer uma conexão em Dubai, nos Emirados Árabes. Lá eles exigem vistos para brasileiros. Então eu tenho que solicitar um visto de trânsito, já que eu vou ficar mais de 8 horas no local. Sem esse visto, eu não consigo chegar na China. Eles me mandam de volta para o Brasil. Então fica muito ligado nisso. Muitas vezes a gente compra essas passagens aí na loucura. Nem pensa muito por onde a gente vai. Se tiver um país ali que exige o visto e você vai ficar de 8 a 96 horas, tira esse visto de trânsito antes da sua viagem, tá bom? E um outro detalhe super ultra importante. Para entrar em alguns países, você precisa mesmo mostrar o certificado de vacinação da febre amarela. É o certificado internacional que comprova que você tomou a vacina. Essa vacina vale por 10 anos. Aqui embaixo também tem o link da Anvisa para você saber onde tomar e ir mais perto da sua cidade. Porque algumas vezes, se você não tiver certificado, eles não deixam nem você entrar no país. Tome a sua vacina, leve o seu certificado, junta com o passaporte e entra tranquilo no país que você quer visitar. O caso da Europa é um caso à parte. Dá para ir para vários países na Europa sem visto nenhum. São os países que fazem parte do tratado de Schengen. São 26 países. O que acontece na prática é o seguinte. A gente entra em um país e nem precisa mostrar de novo o passaporte para eles carimbarem em outros países. É muito tranquilo. Então, você entrou, por exemplo, em Madri, na Espanha, que aí para a França, na França, na fronteira, eles não vão cobrar de novo o seu passaporte. É um tratado de livre circulação por esses 26 países. Mas aí tem outro detalhe que eu quase, ó, quase que me lasquei nessa. Dá para ficar nesses países aí só 90 dias. Então, no caso de uma volta ao mundo, ou você que está pensando em fazer uma viagem longa para a Europa, com o visto de turista, você só pode ficar 90 dias. 90 dias consecutivos contando todos os países. Então, se você quer fazer uma viagem para ficar mais de 3 meses na Europa, isso não dá não. A dica aqui é você sair para um país que não faz parte do tratado de Schengen, passar outros 6 meses fora e voltar para a Europa. Então, com o visto de turista, só 90 dias juntando os 26 países aí. Eu quase me lasquei nessa. Eu saí de lá faltando um dia, porque eu descobri isso na última hora. Saí da Polônia para a Rússia gelando de medo, porque o cara estava procurando lá a data que eu tinha entrado lá em Madrid e não achava, não achava e resolveu me liberar. Se ele fosse ver mesmo, eu acho que eu ia ter passado esses 90 dias aí. Estava enrolado. É hora da dica de prata. Está pensando em viajar para o exterior? Faz o seguinte, ó. Antes da viagem, tira uma cópia das principais páginas do seu passaporte. Anda só com a cópia lá nas ruas. Não precisa andar com o original. Deixa o original trancado no cofre do hotel, no cofre do seu apartamento ou, no máximo, trancado na mala bem seguro. Mas, ó, tem um detalhe aí que vale a pena ficar atento. O hotel só se responsabiliza pelos pertences deixados no cofre da recepção do hotel. No quarto, ele não se responsabiliza. Eu já vi muita história aí de cofre arrombado dentro do quarto e foi uma complicação para ter tudo de volta. Deixa lá na recepção do hotel o passaporte, alguma outra coisa de valor e vai passear tranquilo. Vamos viajar com segurança e muito atento a isso. Essa é mais uma dica de prata do Embarque-se. E agora eu vou contar para você aí que está pensando em viajar algumas historinhas que aconteceram comigo quando o assunto foi visto. Alguns vistos são bem chatos de tirar. O dos Estados Unidos, então, é muito formulário que tem que preencher, mas dá para fazer sozinho. O chato é que na hora lá e sempre fazer uma pergunta ou outra, se você não estiver devendo nada para ninguém, não se preocupa não. Eles vão aprovar. Mas eu já vi amigos meus que foram reprovados na hora do visto lá. E os caras carimbaram e falaram, negado. E eles têm o direito de não dar nenhum argumento, não falar nenhum motivo porque foi negado. Isso eu acho uma sacanagem. Mas isso não é via de regra, não. É exceção mesmo. Um dos vistos que eu achei meio chatinho também de tirar, que tem algumas regrinhas, é o visto do Japão. Eu tirei aqui na Embaixada, em Brasília. Tem algumas regrinhas aí para ficar bem atento. É o seguinte, o Japão não deixa você emitir o visto em outro país. Então, se você está viajando, no meu caso, numa volta ao mundo, estava rodando pelo mundo, eu não poderia tirar meu visto para entrar no Japão em outro país, por exemplo, em um consulado. Ele só deixa tirar no país de residência. Então, tem que tirar o visto do Japão no Brasil. E outro detalhezinho aí do Japão é o seguinte, o visto de uma entrada, que é o visto mais comum para visitar o Japão, ele só vale três meses. Ou seja, você emitiu hoje, você tem até três meses para entrar no país. Se você não entrar em três meses, o visto não vale mais. Eu, como não teria esse tempo aí, eu precisaria de seis meses de prazo. Aí existe uma outra opção na Embaixada do Japão, que é solicitar o visto de duas entradas, ou múltiplas entradas, como eles chamam. A gente paga dobrado, mas ganha seis meses de prazo para entrar no Japão. Só que aí, para tudo isso, eu tinha que comprovar para o japonês lá na Embaixada que eu tinha passagem e hospedagem para entrar no Japão, sair do Japão, aí eu fui para a China. Eu tive que voltar para o Japão e depois sair de novo do Japão para ir para a Tailândia. Ou seja, quem precisa de mais prazo para entrar no país, esses seis meses no caso, precisa comprovar que você vai duas vezes para o Japão. Ida e volta, ida e volta. Um outro visto que é um pouco mais complicado de tirar também é o visto do Canadá. Ele requer que você preencha um formulário gigantesco, muito maior, inclusive, do que o americano. O que acontece é que quando você vai solicitar o visto canadense, eles retém o seu passaporte. Então eles demoram alguns dias para devolver. Eles levam para São Paulo para botar o selo lá, que na verdade é nem um carimbo, é um selo que é o visto. E aí depois eles mandam de volta para você. Esse período aí você fica sem o passaporte. Lá fora do Brasil também é possível fazer a emissão do visto canadense em alguns consulados, em alguns pontos estratégicos no mundo. Eu fui solicitar o meu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Foi uma loucura esse percurso aí, porque eu estava esperando que ia sair a autorização do Canadá da ETA, que é a Electronic Travel Authorization, que nada mais é que uma autorização eletrônica que você paga só 7 dólares, recebe um e-mail e chega lá e mostra. Nem precisa do visto. Eu não pude aproveitar, mas a partir de 2017, em maio, você vai poder aproveitar essa ETA. Só tem um detalhe aí. Isso só vale para você que tem um visto já aprovado dos Estados Unidos, ou se você já teve um visto para o Canadá nos últimos 10 anos. Isso é muito simples. Paga 7 dólares, emite o formulário na internet e chega no Canadá só com essa folhinha. Muito barato e muito simples. Mas só se você tiver um visto dos Estados Unidos válido, ou nos últimos 10 anos emitir um visto do Canadá. Uma das histórias mais engraçadas que eu passei na minha viagem foi quando eu cheguei em Bali, lá na Indonésia. Eu jurava que eu tinha visto que a Indonésia não precisava de visto para brasileiro. Aí eu cheguei no aeroporto bem pimpão, todo com a minha mochilinha lá, tranquilaço. Fui passar na imigração, o cara falou, e o visto? Eu falei, não, mas que visto, meu amigo? O brasileiro não precisa de visto para entrar aqui na Indonésia, não. Então, eu fiquei insistindo porque eu tinha certeza quase que absoluta até a hora que o cara pegou uma folha e falou, meu amigo, olha aqui se o seu país está nessa lista. O Brasil está aí? Não está não? Então vai pagar o visto, rapaz. Eu estava sem um puto na carteira e a minha sorte é que eles aceitavam o cartão de crédito. Quase que eu me dei mal. Então confere direitinho, checa duas vezes antes de ir para o país se ele não exige mesmo o visto. Eu quase me dei mal nessa daí. E ainda tem outros aí que tem alguns detalhes que é preciso ver com muita cautela antes de viajar. Em Mianmar, por exemplo, eu tive que entrar no site do governo, pagar a solicitação, eles mandam um e-mail, aí tem que levar esse e-mail todo certinho na imigração e pagar de novo um outro visto na entrada do país. A gente paga duas vezes. Um pelo serviço digital do governo e outro para entrar no país de fato lá no aeroporto. Essa taxa para entrar em Mianmar, eu paguei lá em Angon, é a cidade lá de Mianmar. Não é nem capital não, mas é a cidade que eu cheguei no país. Então já paguei mais, se eu não me engano, 25 dólares na entrada. O Laos é a mesma coisa. Cheguei no aeroporto, paguei, tranquilão. Então esses até foram mais ou menos tranquilos, que é o famoso Visa on Arrival, que eu já falei para você. Um outro visto aí que é bom ter atenção é o de Dubai, nos Emirados Árabes. Se você está pensando em ir para Dubai ou para Abu Dhabi, é sempre bom viajar de Emirates ou Etihad. Porque nos Emirados Árabes é assim, o visto é concedido pelos sponsors, ou patrocinadores, como eles chamam. Pode ser a companhia aérea, pode ser hotel e pode ser agência de viagem. Agência de viagem cobre uma fortuna e é muito chato porque você tem que saber qual é a agência que vai fazer isso para você. Não dá nem para confiar direito. A outra situação é hotel. Tem muitos hotéis que oferecem esse visto e dão descontos para você ficar no hotel caso você faça o visto com eles. Mas é sempre a opção mais cara. A melhor opção e para evitar qualquer problema é pedir o seu visto direto com a Emirates ou com a Etihad. Se você tem um voo com eles, você tem direito a entrar no site, pagar a taxa e solicitar o visto diretamente pelo site das companhias aéreas. É prático, rápido e evita muita dor de cabeça. Faz isso então. Então emite o seu visto dos Emirados Árabes direto com a companhia aérea Emirates ou Etihad. Vai te deixar muito mais tranquilo para visitar o país. Deu para ver aí que não é nada fácil quando o assunto é passaporte visto, né? Eu devo ter passado por muito assunto aí que nem deu para pegar muito bem. Você deve ter ficado com dúvida. Comenta aqui embaixo que eu faço questão de tirar todas as suas dúvidas de viagem. Aqui no Embarque-se é assim. Eu quero que você viaje muito tranquilo. E não se esquece, inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse vídeo com mais gente. Vamos viajar junto? Vamos embarcar nessa?